Desde que hora a gente está na estrada? Desde as quatro horas da tarde de ontem Que hora é agora? Agora é nove e vinte e dois da manhã Um pouquinho Está cansado? Não, estou de boa, dormi duas horas já Tudo isso? Suficiente Mas a mãe tem que entrar no acordo, eu dirigi bastante Tudo que você fez, foi companheiro meu Não, você dirigiu lascado, você dirigiu dez horas É, dez horas, só que é assim Eu também dormi umas duas, três horas igual você Mas eu estou com dó do Xande Que ele não dormiu ainda É, o Xande dormiu dez horas Aí quando foi aqui cinco horas da manhã Não acordou ele, ele falou que não dormiu Ele acordou bravo, viu? E o outro ali, está com dengue, está com alguma coisa, será? Olha, não dorme, depois vai que não dorme Como é que está aí na frente? Está suado E aí, Cristiano? Está no norte Você faz umas horinhas que está aí já também, né? Ah, já conhecemos aqui na roda Não precisa de acolhão para falar não Pode falar só com a boca Vem com os braços, não precisa não Não precisa de acolhão para falar não Não precisa de acolhão para falar não Não precisa de acolhão para falar não Ah, você fala só que agora Está ventando E aí, quer ver o que? Está com caramba Oh, e aí, o Carreira? No Brasil tem umas viadinhas perto dessas, e? Rapaz, do céu, nunca tinha ido tão mais gostoso, hein? Estrada boa, rende É gostoso que os companheiros bons Você pegar os companheiros ruins Não, mas a companheirada está boa, né, André? Está bem organizada É você que está atesanando, André? Tirando você, a companheirada é boa Ai, carai, filma o pé seu aí, para a companheirada ver Na mãe da larga Os caras aqui não gostam de dormir, não Não, não Eles não gostam de nada, rapaz do céu Eu estou preocupado até, viu? Não Será que não é bom parar em um lugar aí para ver se está bem? Caramba, ele está abandecido, mexeu Aquele ano não dormiu ainda Não, ele falou que não dormiu Pode filmar, ele não está dormindo ainda Se você acordar ele, ele vai falar que não dormiu Ele estava roncando, quando estava com nós Quando acordar ele vai falar, eu não dormi nada, pô Brabo ainda Quantas horas você ficou lá na frente conversando comigo? Dez horas Dez horas? Só um pouquinho Mas está bom, mas não vamos entrar em detalhes Até cinco horas da manhã, está bom, né? Até cinco, está bom Mas falta cinco horas para chegar ainda só Mas se não fosse o celular do lado, eu não ia estar dirigindo dez horas, não Pelo menos Mas aí consegue, né? Você é um cara Não, não é Ajeitado, viajado CPV, né? Eu venho Pariu, cara Nossa O que foi? Com sono, caralho Você não dormiu ainda, está bem? Não Dirigi seis horas, rapaz Onde você dirigiu seis horas? Está dormindo, né? Quem tá dormindo? Quem tá dormindo? Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí, maluco? Hello! Beleza? Tá Tem que dar uma fala no CD Carreira, tá ventando aí bastante? Carreira? Carreira, tá ventando? Você tá com saudade das minhas piadas, Carreira? Eu tô deixando pra volta Carreira? 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 Fala, André. Você já dorme junto? Eu não, eu vou dormir ali. Estou ajeitando aqui para dominar. Com quem quer que você vai dormir? Vou dormir com você. Com o Andrézão? Com o Andrézão. O que eu vou falar com qual ator que você vai hoje? Rapaz, não sei o nome. Não, começa pelo nome, tem que saber o nome. Não sei. Como é que você vai trabalhando certo? Não sei nem o nome do voio. Não sei, como é que é, Fanny? Venceu, Toro? Eu não sei, rapaz. O que que a Toro faz? Pula. Só porque ele vai correr com você. Não vai. Não, agora falando sério, é o boi pulador que eu vou, para a esquerda. Ano passado, no rodê, deu 88,75. O boi pulador, para contra. O boi pulador, mas, em vez de muitos boitães, pulador bom. Você estava meio contundido, você está meio no sacrifício nesse evento, né? Para falar a verdade. Tá, eu não estou 100%, né? Mas, como os remetam e a São Paulo, aí. Você repousou, você machucou duas semanas atrás. Semana passada, você ficou parado para tratar na academia. Tratou a semana inteira, todo dia intensivo. Quantos por cento você está hoje? 60%. Mas, não importa de ficar defendendo, né? Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos amarrar o joelho certinho. Tem uma joelheira boa aí, vai dar tudo certo. O que que você espera da montada? Como é que você comentaria ela, que você acha que vai ser? Ah, rapaz, é um boi pulador, né? Mas, se não está certinho, ainda vai dar certo, se Deus quiser. Eu já vi a viagem quase inteira estudando ele. Tem uns vídeos, né? Que a gente facilita bastante. Você já vem estudando, né? E é só aguardar amanhã e pegar firme. Aí, bonito. E aí? E aí? Eu estou. Eu estou de hoje. De hoje não, amanhã, né? De amanhã, né? Aí, eu não costumo ver, ver não. Eu não gosto de ver meus boi. Porque eu fico pensando muito, sabe? Muito ansioso. E aí eu chego e olho só lá na hora, lá mesmo. Mas também não procuro ver vídeo pra não ficar pensando que o boi vai fazer igual faz no vídeo, sabe? Aí eu monto e põe lá fora e vejo. Qual que é o meu torce, né? Que que dá. Não lembro, não. Eu sei que ele é do lado R. Só sendo do lado R já é alguma coisa boa pra gente, né? Gente, ó. A última vez que você falou num vídeo meu que você não via todo, você fez 88 nele. É, então. Procuro ver não. Porque daí a gente não está esperando fazer aquilo que está no vídeo, né? A gente não está esperando pelo menos. Pelo menos é o jeito que eu gosto, sabe? O outro peão gosta de estudar o boi, ver o vídeo. Eu não me preocupa não. Aí beleza. Então, como é que você comentaria a montaria sua sem você saber do touro? Ah, difícil, né? A gente não sabe do touro, mas... O que eu rogou nessa mão? Mas eu espero que eu saindo do lado direito ele possa rodar pra direita também, né? Fazer um 86, 87 pontos já pra garantir na final. Se tudo correr bem, mas é importante dar nota de parado. O evento de dois dias compensa pegar um Rio Rádio com uma nota baixa ou não? Depende, depende. É difícil, hein, velho? Vem, não é que eu sou novo. Vai do feeling, né? Do cowboy ali na hora ali. Ver o que está na cabeça, a vontade que ele está, né? O cara está no calor do momento ali e já quer ir pra outro mesmo, entendeu? Às vezes o cara está meio que não está muito no gás e já deixa pra outro dia também, entendeu? Às vezes vai num boi mais mignon do que dia. Porque é uma série de coisas, né, que faz o cara tomar decisão ali na hora. Boa sorte, mãe, então. Não, obrigado, valeu. Acorda, rapaz. Oi? Tudo bem? Você vem sempre aqui? Estou frequentando os lugares, os hotéis agora. Depois de uma viagem de vinte e poucas horas, como é que está o corpo? Está cansado, meio dolorido, porque eu treinei nos bois. Temos quatro touros aí pra dar um treino. Está meio dolorido agora, estou no remedinho pra dar uma relaxada nos músculos. Tirar a dor, dormir e descansar pro touro de amanhã, né? O que você sabe do seu touro? Tem muita saída? Eu puxei no probus lá, só tem uma saída só. Uma média até boa de quarenta e um e meio, mais ou menos. É quarenta e um e meio. Por favor? Mas só que... O que é, né? Aqui é o rei do lado R. Ih. Rapaz, provavelmente, na minha cabeça, que vai vir pra direita. O povo pede do lado R os outros. Eu quero do lado L, né? Pra vir na mão, né? Pra garantir o pão de cada dia. Se tivesse que falar da montada, o que você falaria? Eu estou bem preparado e bem focado. Eu acho que com confiança, fé em Deus, vai dar tudo certo. Vai ser uma montaria boa e tirar uma boa nota. Fala, meu nota. Ah, uns oitenta e sete está bom demais. Aí, bonito. Figueiredo. E aí? E aí? O que você sabe do seu touro? Ah, rapaz... Você é experiente na América. Você tem que saber. Ah, vou num boi bom e... Um boi pra esquerda. Contra mão. Tem, acho que tem umas quatro saídas, parece. Duas de oitenta e oito e uma de oitenta e cinco. Rolou. Você fala que é diário da noite, então? Então, é. Deus quiser. Se tivesse que falar uma nota que você ia tirar amanhã... Ah, os oitenta e sete, eu já lembro. Oitenta e sete, tá bom pra você? Tá, tá bom, né? A Kona vai ver o vídeo aí e vai comparar. Se você quiser, vamos gravar. Valeu. E o touro que você vai? Tem... Acho que... Dois oito saídas... Tem uma parada. De quanto? De oitenta e seis. Pulou pra direita e cortou pra esquerda. Vai vir na contramão e... Na mão, supostamente, né? Mas ele não pode esperar nada. Mas se tivesse que falar, como seria a montaria? É, ele sai do lado direito ali, tem grande chance de sair pra direita e cortar a roda aí. Pois tá bem a tensão nele, né, meu garoto? Uma nota. Nota? Se ele pular do jeito que ele pulou, mais ou menos oitenta e seis, oitenta e sete foi a parada que ele teve. E a média dele, quando derrubou, foi mais ou menos aí também, então... E oitenta e seis mil... E oitenta e seis. E oitenta e cinco eu tô feliz. Eita, então beleza. O Carreira. Carreira. Ou, conta como que foi sua montada aí pro vídeo do André. O que aconteceu? Fazer um vídeo legal pro André aí, pro gravação. Vamos lá, rapaz. Conta aí como foi, você juntou bem. Juntei bem. Juntou em três boi. Parei em um. Parou em um, tá bom, entrou na final? Entrei na final, tudo de contramão, hein. Tudo de contramão. Quanto deu de nota? Oitenta e seis. Oitenta e seis, lembra o nome do boi? Ah, eu não sei. Tioque, tioque, como que é? Tá bom. Ah. Você não acordou, Cacau. Você tá com duas ações. Face não, para o programa. Face não. Tá com a câmera dentro dos meus olhos, moço. Tchau. Romildo Rodrigues. Como é que foi o evento pra você? Como é que foi a montaria? Como é que foi? Foi legal. Conta como é que foi pro boi, se montou. Você não dormiu, velho. É. Não, começa no começo. Não, fora do... Faz cinco horas que eu tô dirigindo, sem dormir. Agora... Tá falando sobre o evento. Como é que foi o evento? Não, vamos começar no começo. Só pra ver como é que é legal, se é legal com nós. Não tô nem pensando direito, velho. Tô com sono. O evento eu mudei dois bois de contramão, caí dos dois. Foi tudo embora, não é, amigo? Simples assim essa semana. E aí, semana que vem tem mais? Semana que vem eu vou em Texarkana. Eu não vou em Memphis com vocês. Não? Não. Ah, não. Então eu posso ir com você, então, Jânio. Deu pra hora que eu não vi. Você tá querendo dormir? Vou pular. Um pouquinho, né? Tipo, dirigir, anoite. Dá uma dormidinha aqui, anoite. Pode dormir, que vontade. Falou. Pode. Good night. Tá bom, velho. Vai ficar chato, amigo. Você não sabe? Tá dormindo, rapaz. Tá vendo a câmera? Agora que não tem câmera. Tá bom, velho. Os caras não gostam da entrevista, bicho. Você vê? Tá dormindo, aí tá dormindo. Você vê, ó. Tá bem. Olha lá, o que que eu vou fazer agora? Opa, agora. E aí, Kiko? Como é que foi o evento? Então, nós foi bem. Um dia, tudo bem? E aí, graças a Deus, tudo certo. Semana que vem tem mais? Tem mais. Onde você vai semana que vem? Não, deixa. Baby, ó. Aí, ó. Pai, você não sabe pro seu escritório, onde que é? Não. E aí, como é que foi? Conta como é que foi o boi. Pega aqui, ó. E eu falo você mesmo. Porque eu não vou chegar aí. Segura aí. Não, mano. Eu quero, fazendo um favor. O que você quer? Aí. O que que fala? Vai falando. Vai falando. Aí, dorme, hein? Descaçando o corpinho, né? Que tá assurrado, hein? O que foi? O que foi? O que foi? Não me volta. Tô falando, pô. Tô mostrando a van aqui, ó. Tô mostrando a van aqui, ó. Tô mostrando a van. Termina aqui, se eu pegar no queijo mais É assim, velho Poxa, agora pelo menos, vamos lá, vamos falar Como é que foi o que foi lá? Você entrou em segundo, terceiro? Terceiro Você entrou em terceiro E aí? Não, o primeiro foi, foi meio tranqueirão, sabe? Não pulou muito da nota, mas pulou difícil, sabe? Quanto foi? 80 e... 80 e meio 80 e meio 80 e meio Mas a nota não foi pra isso daí mesmo Só que pulou difícil Uma bozinha suja, né? É Rodou na minha mão Aí depois do outro dia ontem, outro coisa também Não Na direita O Wallace tinha montado nele no primeiro dia Eu já sabia mais ou menos como é que ele fazia Aí eu fui, parei nele também Aí deu 83 e meio Só que aí eu machuquei a virilha Minha virilha deu de extensão O começo de extensão, sei lá Só que aí eu tive que ir lá no médico lá em fachado na minha perna Pra poder montar na final, que eu quase nem montei na final E no final você entrou aí em terceira E como você falou O evento de terceira Normalmente um evento desse com duas paradas você fica no mínimo em terceira É Às vezes feio Aí dessa vez eu acabei caindo na final E... Fim de sexta O melhor Brasileiro colocado foi o Bruno Scarameli terminou em segundo, né? Foi, foi o Bruninho terminou em segundo Veio só dois que parou em tudo agora Não, o Bruninho parou em tudo não, né? Não O Bruninho tirou uma nota, duas notas bem boas, né? Não Acho que só o Coriqueno Que foi que veio Que parou em tudo Que parou em tudo Uns três Então tava rolando que você tava comprando aí, tá? Tá bom Pô, esqueci de me perguntar Quanto é a pagneta na viagem? Fala Não é só eu quero Quero umas 11h Não, não dá pra bocão, só é legal Só não só é legal Só não só é legal Só ir umas 11h Da noite? Da noite agora São 10h da manhã Na verdade são 11h da manhã, né? Coral de lá, ainda é 11h A gente vai chegar lá por umas 7h da noite Tá bom Tá bom, pô, pô, fica à vontade Você vai deixar agora ou pô? Agora eu vou agitar o cabelo que tá fora E eu tô editando as fotos aqui, ó Não dá pra virar a câmera agora aqui, ó Não, 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 não O próximo evento é meio eficiente O cara tá comendo Tá bom, então O cara não quer dar entrevista, vocês estão vendo? Eu tô tentando fazer meu trabalho Com boa vontade e tudo, mas... É durou, tô editando as fotos agora Olha, o Kenga está ali atrás, olha o Kenga O que aconteceu, o Kenga? Cargaria Quem cagou? Sei não Oxane, em Memphis lá vai ser BBI, né? Em Memphis Qual a dificuldade de montar quando é evento em BBI? Dá muita diferença? Vai ser mais um pouquinho 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 Acabou agora? É quase Não tem nada não Tem gente que não gosta não, eu gosto Tem gente que não gostei, né? Tem gente que não gostei, né? Com a BBI, né? É É É Tem gente que não prefere BBI Eu gosto É É Eu tenho sorte Sorte não, sorte não existe Porque depois de ser mais ligeiro eu gosto mais O Kenga O Kenga O que é? Você vai em Memphis? Em Memphis Não gosto Você prefere evento em BBI ou não? Não, rapaz Será que só tem rio na semana, né? O Kenga O Xane falou que gosta É É É É O que a gente vê aqui? Calvário? Ah não, então não tem graça. Tchau. Você ainda não está inscrito nesse canal? Ah, se eu fosse vocês eu não perdia mais tempo. Se inscreva e ative agora o sino de notificações e fique por dentro de todo o conteúdo. Interviews with the best professionals in the world of rodeo. O famoso conversa de Calvário. It's all about photography inside the arena. E é muito orgulho representar os brasileiros aqui. Não tem só competidor lá dentro não, tem aqui tirando foto também, né? E as novidades, tudo o que acontece nesse segmento. The great news is coming. Quando este canal atingir 100 mil inscritos. As conversas de Cowboys serão semanais. E mais notícias diárias. Em português. Em espanhol. And in English. Acheve agora e diviérte-te. Andres Silva Foto. 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 E aí